Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Hoje temos coxinha de carne, de queijo, presunto de presunto de queijo, mas antes de tudo eu quero agradecer a todos que estão se inscreveram no canal, tá bom? Que estão dando aquele like, que estão comentando, isso me deixa muito feliz e me deixa mais animado pra estar trazendo vídeos aqui pra vocês no canal, tá? Gente, não é fácil, mas não desistam do sonho de vocês, continuem, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez, tá? Que Deus abençoe você, sua família, continue se inscrevendo, compartilhando, se puder, tá? Me perdoe alguma coisa, imagem, tá? Mas a gente vai estar melhorando, tá bom? Então, bora pro vídeo, vamos começar comendo essas coxinhas deliciosas, gente, gente, caseira, tá? Acabou de ser feita, ó, muito bom, muito bom É um ketchupzinho, pode faltar, que é de lei Gente, vamos provar essa maravilha Servidos, gente Nossa, essa é de carne, ó De carne Queijo E aí Então, vamos lá. Muito bom, gente. Muito bom. Coxinha caseira, misericórdia. Muito bom. Deus é paz. Nossa. Nossa. Quero um de queijo mostrando pra vocês. Queijo. Toss. Bora Bora Então, eu vou fazer o que eu vou fazer. Nossa Muito bom Esse é o coche Esse é o coche O que é isso? Você vai me joan de dizer que tá muito bom né Então... Então... O que é isso? O que é bom? Vou deixar aqui pra fazer isso O que é isso? É muito bom. E aí E aí É muito bom. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Gente, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, tá? Agradeço de coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau!